Evangelho de João, capítulo 1º Nós abençoamos cada família, cada um de vocês que está conosco aqui nesse culto muitos que estão conosco no culto, de forma online, participando do culto nas suas casas uma bênção que a gente tenha esse recurso que seja um amanhã de muita graça do Senhor derramada sobre o coração, sobre nossas famílias que aqueles que vão estar com suas famílias agora no almoço ou quem sabe à noite no jantar que seja um tempo de alegria nós declaramos em nome do Senhor Jesus que seja um tempo de amor, de amizade, de transformação, de graça de muita bênção do Senhor em família para alguns essas festas são riscos de atritos, riscos de briga, risco de bebedeira, risco de discussão nós declaramos sobre nossas vidas, sobre sua vida, sua casa, bênção multiplicada e você vai ser um daqueles que por toda a vida vai estender as mãos e só a sua presença naqueles lugares vai trazer paz, bênção, os espíritos contrários amarrados, sem força, repreendidos e alegria, alegria do Senhor na casa, na família, nos relacionamentos e onde precisa haver cura, relacionamentos curados, reatados, que o Senhor faça isso na vida de cada um em nome do Senhor Jesus que seja um final de ano abençoado que você se livre da ansiedade, da correria, do tem que ter, do tem que comprar ou do tinha que ter comprado, eu tinha que ter não, nós já tivemos tudo que o Senhor pôde nos dar de bênção nesse ano e agora nós só deleitamos e agradecemos e bendizemos ao Senhor Amém, Amém Mas se sua esposa ainda quiser comprar Não, não podia ter falado isso não Meu Deus do céu João capítulo 1, verso 1 em diante No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus Preste atenção que esse é um texto sagrado É um texto de revelação de Deus através de João Acerca da pessoa de Jesus E a palavra usada é verbo E essa palavra usada, verbo É a mesma palavra da gramática, verbo Todos os verbos de todos os idiomas do mundo Expressam ação E são consequência da manifestação do verbo que está acima de todos os verbos Chamado Jesus Mas Jesus é um nome, sim Jesus é o nome que reúne todos os possíveis e impossíveis verbos Que precisam existir Ou que precisaram existir Ou que venham a existir Jesus reúne nele a palavra O verbo vivo Tudo o que se manifesta Por palavras, por verbos, por ações nessa terra E onde houver uma ação ou um verbo Que causa destruição É porque foi corrompido pelo maligno Mas o verbo vivo Jesus Cristo é quem governa todas as coisas do universo E da eternidade No princípio era o verbo O verbo vivo e nele estava a palavra Ele é a palavra E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevalecem contra ela E houve um homem enviado por Deus Cujo nome era João Este veio como testemunha Para que testificasse a respeito da luz A fim de que todos viessem A crer por intermédio dele Ele não era a luz Mas veio para que testificasse da luz A saber a verdadeira luz Que vinda ao mundo O verbo estava no mundo O verbo estava no mundo O texto sagrado diz que Jesus Cristo foi crucificado Antes da fundação do mundo Nós que estamos dentro de um universo Limitado por tempo e espaço Precisamos absolutamente da cronologia Mas o mundo espiritual Não depende de cronologia Uma coisa após a outra É um universo É uma realidade que a nossa mente ainda não Não alcança Como todas as coisas estão Num mesmo blip do segundo Ou melhor ainda Como todas as coisas da eternidade Do universo Do mundo espiritual Não estão na dimensão do tempo Nossa mente não alcança isso ainda Mas quando a Bíblia diz Que Jesus foi crucificado Jesus foi imolado Antes da fundação do mundo O Senhor está falando de eternidade Ele abriu um espaço No tempo No mundo físico Chamou de terra De universo E nesse blip do segundo Da eternidade Ele colocou seis mil anos Ou sete mil anos E nós estamos vivendo esse tempo E aqui vem o Senhor E diz que Ele O verbo vivo Ele veio à terra Quando todas as coisas Foram criadas pelo poder da sua palavra A terra foi criada pelo poder da sua palavra A terra é manifestação do poder da palavra A terra é manifestação de Jesus Mas o projeto de Deus Não era só criar o universo Ele disse Eu vou criar o universo Mas eu vou para o universo Então ele enviou Jesus Em forma de homem Jesus se esvaziou Sendo o rei Se esvaziou de toda glória E se fez homem Não apenas a liberação da palavra Criou o universo Como em todo o plano perfeito de Deus A liberação da palavra Fez com que o verbo Viesse a terra Por isso João diz claramente O verbo Estava no mundo E ele anuncia Sobre João Batista Que antecedeu Jesus E anunciou o caminho Olha Ele virá O verbo virá O verbo já se manifestou Criando todo o universo Agora Agora a plenitude Do tempo E a plenitude Do projeto O verbo Será um de nós Cantamos isso aqui Como nós Emmanuel Esse é um mistério Essa é uma essência Divina Esse é um Um teor De teologia Pura De verdade Bíblica De verdade Do reino de Deus Que eu e você Precisamos comer Todos os dias Nós precisamos Nos nutrir disso Jesus É o verbo Ele é Deus Ele é Todo tipo De ação necessária E ele não apenas Criou o universo Mas ele veio Pertencer a esse universo Ele nasceu De uma virgem Maria Ele nasceu Como eu e você Carne Osso Ele não usurpou Ser igual a Deus Ele foi homem E não pecou E ele morreu No nosso lugar Ele é digno De ser exaltado Adorado Cultuado Por isso eu decidi Ser crente Por isso eu decidi Entregar minha vida A ele Por isso eu decido Todos os dias Lutar contra Todo entretenimento Todo atrativo Toda distração Toda perturbação Até mesmo Toda emoção Todas as cargas Dentro de mim E gastar tempo Com o Senhor Com sua palavra Com Jesus E se você Não vive assim Saiba que não é A capacidade De um ou de outro É pelo Espírito Mas nós decidimos Eu decido viver Por ele Eu decido viver Para ele Porque ele é o verbo Vivo Nele estão todas as coisas Por ele Todas as coisas Foram criadas E tudo que há de acontecer Vai acontecer Por causa dele A ponto dele dizer Sem mim Nada podeis fazer Não há nada Que eu e você Possamos fazer Sem verbo E é por isso Que a gente Busca estudar gramática Eu vou aprender português Eu vou aprender A falar corretamente Eu vou aprender A expressar-me corretamente Eu vou aprender As palavras Eu vou aprender A me expressar Porque eu quero Fazer as coisas Como elas precisam ser O verbo Vem acompanhado De sujeito Vem acompanhado De todos os elementos Da gramática Para que eu e você Tenhamos autoridade E possamos falar E para isso Ele põe o seu espírito Em nós E o seu espírito Nos ensina todas as coisas E não apenas Todos os elementos Da gramática Não apenas falar corretamente Mas o verbo Agir através de mim Com sabedoria E o verbo é Jesus Nessa manhã Nós estamos Bendizendo ao Senhor Porque o verbo Veio ao mundo O versículo 11 diz Veio para o que era Seu E os seus Não o receberam Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Aos que creem Em seu nome Os quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas de Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Como do unigênito Do Pai E o verbo Se fez carne O evangelista Mateus Ele narra O nascimento De Jesus Diz assim Ora Capítulo Primeiro de Mateus Verso 18 O nascimento De Jesus Cristo Foi assim Estando Maria Sua mãe Desposada Com José Sem que Tivessem antes Coabitado Achou-se grávida Pelo Espírito Santo Preste atenção Isso é verdadeiro Maria Virgem Ela foi Inseminada Pelo Espírito Santo O Espírito De Deus Fecundou O ventre De Maria Porque a semente Que foi colocada Não vinha Da corrupção Por isso Jesus Não pecou A semente Veio de Pureza Ele não era Deus Ele não usou Seu poder Como Deus Para não pecar Ou para fazer milagres Ele era homem Mas homem Puro Precisava ser Um homem Puro Para morrer Pelo pecado De toda a humanidade E Maria Encontrou-se Grávida O texto Continua dizendo José Seu esposo Sendo justo E não a querendo Infamar Resolveu Deixá-la Secretamente Enquanto Ponderava Nessas coisas Eis que lhe apareceu Em sonho Um anjo do Senhor Dizendo José Filho de Davi Não temas Receber Maria Por tua mulher Porque o que nela Foi gerado É do Espírito Santo Ela dará à luz Um filho E você vai colocar O nome de Salvador Pensa em uma menina Virgem Novinha Que ainda Nem se deitou Com o seu marido E se descobre Grávida Pensa em uma menina Pensa em como o Espírito Santo Cobriu Essa menina Para viver Todos aqueles contextos Que eu e você Podemos imaginar De uma família De uma família De uma menina E de repente Aparece grávida A ponto do noivo Dizer assim Eu vou sumir Porque aí a culpa Vem para mim Ele foi ele que fez E ele sumiu E ele sabia Que não tinha sido ele Mas ele também Não sabia O que tinha acontecido Ele também estava Dependente De um mover Do Espírito Santo Sobrenatural Para que ele entendesse Então o senhor Enviou um anjo Em sonho Disse José Você não vai entender Nunca o que aconteceu Sua capacidade De entender Ainda Não te permite Avançar Em nada Aqui Mas preste atenção O que está nela É do Espírito Santo E você vai pôr o nome dele De o salvador Do mundo Deus que cena Não é filme É um fato Real E nesse fato Eu poucas vezes Paro para pensar Ou nem me deixo Eu só penso Eu não me deixo Ser tomado Nem ter emoção Muito menos Do mover do teu Espírito Mas nessa manhã Eu quero ser tomado Por essa verdade Eu quero entender Eu quero viver isso aqui Eu quero ler Eu quero mergulhar Nisso aqui Eu não quero que seja Um Natal Só de luzinhas Eu quero realmente entender Que coisa sobrenatural Aconteceu com aquelas pessoas José Maria Seus familiares O sonho O anjo E naquele dia Despertado 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 José Do sono Fez como lhe ordenar O anjo do Senhor E recebeu sua mulher Contudo não a conheceu Enquanto ela não deu a luz A um filho A quem lhe pôs o nome Jesus Maria grávida Maria grávida Já vivendo todo aquele contexto De como vamos explicar isso A sociedade Aos parentes O Espírito Santo interviu Houve uma manifestação de Deus Não apenas No entendimento de José Ou de Maria Mas Também no entorno De toda aquela história Porque Maria estava gerando Jesus Maria estava Trazendo a luz Aquele que haveria de morrer Pelos meus pecados Pelos seus pecados E Lucas Traz um detalhe Maria foi visitar Sua prima Isabel Isabel deu a luz Antes de Maria A João Batista Primo de Jesus Que foi Proclamar o caminho Foi preparar o caminho Foi anunciar a chegada Do Messias E ali os dois bebês Cheios do Espírito Santo Se mexem de uma forma Sobrenatural No ventre delas E Lucas relata Que Maria foi Cantar ao Senhor Que coisa maravilhosa Nós podemos Cantar ao Senhor Eu queria pedir Que você ficasse de pé Eu queria pedir Que o coral Viesse aqui novamente Música Música Música